Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do Limassi TV, com a nossa alegria e tristeza de alguns, a nossa vez. Então, vamos lá. Não quero nem brincar, olha o cara, a F800, o concorrente da Tiger, nossa vai estar frio. Aí a meia comeu, não, ia me dar uma meia curta, porra, aí judia. Fazer o F800, meu sonho de consumo. Ah, do que o seguro é muito caro. Jesus amado, minha irmã está nervosa. Tem um dia sem andar. Tipo, tem duas semanas sem andar de moto, você é louco? Estava na correria, filha da puta aí, não estava nem para andar de moto. Só serviço de carro, só serviço de carro, está louco. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.